O processo do impeachment, processo feito pelo doutor Hélio Picudo e por Reale Júnior, dois dos mais especialistas na área jurídica brasileira, apoiado por todos os partidos da oposição e, lógico, pelo nosso Partido de Solidariedade. Iniciamos aqui hoje, então, o processo para valer, para derrubar Dilma Rousseff e acabar com essa era do PT. Vamos juntos com a mobilização total da sociedade para que a gente possa definitivamente resolver e fazer com que o país possa voltar a crescer, desenvolver e ter emprego.